O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental precisa da demonstração de que a conduta danosa tenha sido cometida pelo transgressor. Além disso, também é necessária prova que mostre a ligação entre a conduta e o dano causado. A Companhia de Petróleo Ipiranga foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma multa depois que vagões da Ferrovia Centro-Atlântica descarrilharam causando derramamento de óleo diesel na Baía de Guanabara. O juiz reformou a sentença de primeira instância que declarou nula a multa por entender que a Companhia tem o dever de indenizar independentemente da existência de culpa direta no caso. No STJ, em primeiro julgamento, esse posicionamento foi mantido. No entanto, em nova análise, os ministros mudaram a decisão. Eles observaram que a jurisprudência dominante no tribunal em casos semelhantes é de que é necessário que se demonstre que a conduta da empresa foi o que de fato causou o dano. E os ministros concluíram que, nesse caso, não houve participação direta da Ipiranga no acidente que deu causa à degradação ambiental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto